E o Serviço de Inspeção Municipal de Presidente Prudente autuou um estabelecimento comercial da zona leste da cidade por armazenamento de carne de origem clandestina. Ao todo, foram apreendidos cerca de 300 quilos de carne bovina usada para fazer linguiça. A empresa não tinha autorização para manipulação de alimentos e nem registro junto à Prefeitura. Segundo o Serviço de Inspeção, a carne não tinha condições de consumo. A linguiça era vendida por ambulantes. Depois da autuação, a carne foi inutilizada. E a terça-feira foi de fiscalização em supermercados de Aracatuba. A Vigilância Sanitária foi atrás de irregularidades no armazenamento de alimentos e na limpeza dos estabelecimentos comerciais. A fiscalização da Vigilância Sanitária ocorre periodicamente em diversos pontos da cidade, principalmente nos locais que comercializam alimentos. Desta vez, eles passaram por supermercados. É muito bom isso aí, né? O pessoal está controlando, deixando aqui produtos vencidos, insetos, bichos. Eu acho bom, né? Porque a pessoa, a gente, como pagar uma coisa que chega em casa, vai estar estragada. Então, acho que é bom ser bem fiscalizado, né? Neste ano, mais de 3 mil inspeções foram feitas. Durante a fiscalização, são observados desde o armazenamento até a manipulação desses alimentos. A gente vistoria temperatura de conservação dos produtos que tem que ficar sobre refrigeração e, numa maneira geral, prazo de validade, acondicionamento deles, se eles estão em lugar bem ventilado, né? Para não estar embolorando, pegando umidade. Durante a operação de hoje, os fiscais não encontraram irregularidades, mas nem sempre é assim. Geralmente, eles esquecem que tem que estar embalado corretamente para evitar contaminação ou tampado. Caso os locais não atendam às exigências mínimas de limpeza, podem receber multas. A gente vai avaliar essa infração, vai avaliar, tem todo um processo administrativo e, no final, que a gente chega ao valor dessa multa, se for multado. Se a situação estiver muito ruim ou o local for reincidente, a loja pode ser interditada.